Um minuto. Obrigado, presidente Edson. Eu faço agora um apelo, presidente, em nome das lotéricas desse Brasil afora, que estão correndo o risco de serem literalmente despejadas. A Caixa Econômica Federal, que tem um regime de concessão, com a legislação pronta, com um contrato de 20 anos, com a possibilidade de ser renovada por mais 20. Nessa maluquice de arrecadar, o país atravessa um momento muito difícil, a Caixa fez besteira também com o dinheiro e também está quebrada, quer se vingar ou quer se apoderar do capital dessas pequenas lotéricas que resolvem a vida de uma opção de gente desse país e pior e melhor, estruturar a vida de suas famílias em cima desse ganho. E a Caixa agora quer tomar de volta para fazer leilão dessas casas lotéricas. Não vai resolver o problema da Caixa Econômica e vai piorar e agravar e aparecer problema num monte de famílias do Brasil afora. Então, o apelo que nós fazemos, a Caixa Econômica não vai resolver seu problema tomando as lotéricas dos seus proprietários. Então, o apelo que nós fazemos, a Caixa Econômica não vai resolver seu problema. Então, o apelo que nós fazemos, a Caixa Econômica não vai resolver seu problema.